Em Romanos capítulo 8, verso 18, está escrito que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelado. Que você entenda que o sofrimento que talvez você esteja vivendo, talvez de ordem emocional, material, conjugal, sentimental, espiritual, profissional, entenda que Deus está presente na tua vida e que esta luta que você está passando, Deus pode transformar essa situação de caos em ordem. Que você olhe para Jesus e não olhe para os teus problemas, não olhe para os teus sentimentos, mas olhe para Jesus e comece a aclamar a Ele e dizer Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu creio nesta promessa que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelado em Cristo Jesus. Saiba que Jesus está no comando da sua vida, Ele tem o melhor para você, embora as circunstâncias e as pessoas que estão ao teu redor e estão dizendo não tem mais jeito, não tem mais esperança, acabou, mas o Senhor diz que Ele é aquele que dá a última palavra. E agindo Deus, quem impedirá? O homem diz, para tudo tem jeito, menos para a morte. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto viverá. Que você se levante nesse dia e olha para Jesus e creia que o Senhor pode transformar esta maldição em bênção, que essa situação que o homem criou, que o inimigo criou, o inimigo espiritual, Deus vai transformar em louvor e glória ao Senhor. Mas creia que você tem um aliado que está do seu lado, Jesus é o teu Senhor, é o teu pastor, Ele quer te ajudar, Ele quer dar direção para você, Ele quer te livrar desse beco sem saída que você não sabe a quem recorrer. Jesus, Ele está bem presente na hora da angústia, que você clame o Senhor, que você ore a palavra do Senhor e reivindica as promessas do Senhor. Em todas as promessas de Deus você tem o sim e o amém. Peça, Senhor, me ajude. Eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos em ti, meus olhos estão postos nas tuas promessas. Eu confio, porque eu não sei mais o que fazer, mas eu creio que o meu Deus vive e Ele pode fazer muito mais do que eu penso e imagino. Senhor, eu coloco e deposito a confiança em ti e você vai experimentar o milagre de Deus. Eu quero terminar esta palavra dizendo, Romanos 8,18, que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que você vai experimentar, vai vivenciar, se você clamar o Senhor e confiar que Ele é um Deus que intervém, que Ele é um Deus bem presente na hora da angústia. Que Deus te abençoe com esta palavra de encorajamento, de fé e de esperança.